E aí, aqui é o Dead Game, tudo beleza? Como o último vídeo foi bem longo, pensei que esse não seria, mas ele é. Não tão longo como o anterior, mas é. Lembrando que se você ainda não viu o vídeo anterior, confira aí no card. Caso esteja em dia, bora pro vídeo. Chegamos em Guilherme, agora precisamos encontrar a Vila Bailu. Eu cheguei a perder meu tempo fazendo perguntas às pessoas, mas não é necessário. Siga reto pelo caminho à frente. Nessa cena vai começar a chover e Rio vai se adiantar. Mais à frente ele vê uma cabra sendo levada pela correnteza do rio. Então uma menina aparece correndo e pula na água para tentar salvar a cabra. Em seguida, Rio pula para salvar as duas. Por mais que Rio fale para ela soltar o animal, a menina não solta. Em terra, a menina agradece por Rio ter salvado as duas e explica que não podia soltar a cabra. Porque a cabra branca é uma guardiã da vila dela. Então ela diz que mora na Vila Bailu, que é pra onde devemos ir. Ela diz que pode te levar até lá e os dois se apresentam. O nome dela é Shenhua. Ela é a mesma que aparece nos sonhos do rio desde o Shenmoyun. A partir de agora, os dois terão um longo caminho para seguir e vão conversar bastante. Essa parte pra mim é mais chata do jogo, mas temos que passar por ela. Quando eles parem de falar, você pode continuar apertando o X. Algumas vezes vão aparecer opções do que eu me perguntar, ou se quiser pular, escolha a opção Honey One. Nas primeiras vezes fui perguntando, mas se quiser adiantar, pode adiantar. Vou ficar mostrando o que escolhi nas opções, mas por enquanto não é necessário fazer a mesma coisa que eu. Só há uma pergunta que ela vai fazer que você precisa responder a mesma coisa que eu, já que é relacionada a troféu. Quando chegar a hora, aviso. Você gosta de flores, Shenmoyun? Sim. Quem foi essa pessoa? Nozomi. Nozomi é uma... Sim. Leturion. Sim. Shenmoyun? Sim. Não importa como... Eu entendi. Aqui eles vão começar a correr, você só precisa ficar atento às QTS, mas se errar não tem problema. Quando ela pular o tronco, pra você vai ser pra cima. Se ela passar por baixo de um tronco, será para baixo. Para pular buracos, é o X. Quando ela se mover para a esquerda ou direita, a QTS irá para a mesma direção. Para pular uma pedra, é o quadrado. Você vai perceber isso durante o vídeo. Aqui eles ficam uma pedra e seguem correndo. Nesse tronco mais grosso, é a mesma coisa para pular a pedra. Use o quadrado. Outro 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Se você? O que é isso? 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 O que é isso?